Oi meninas, olha eu aqui de novo. Hoje eu vim aqui conversar com vocês, explicar, dar dicas, falar da diferença de uma solinha para a outra, tá bom? Essa daqui é uma solinha de 9 cm, vou pegar a régua aqui, vou medir para vocês, ó, uma solinha de 9 cm, é aquilo que eu digo, serve aproximadamente de 0 a 3 meses, né? E essa aqui, ó, é uma solinha de 10 cm. Antes de tudo, eu vou falar novamente sobre as texes, tá? O que é texe? Texe é o tamanho da linha, vamos supor, essa aqui, ó, é uma linha Anne. A texe da linha Anne é 295, essa informação você vai achar aqui assim atrás, nas linhas, né? Qualquer marca que você comprar, você olha lá o tamanho da texe, tá bom? As minhas linhas que eu uso são 100% algodão. Eu digo, usar um fio quando as tex for de 295 até 300, isso significa que a receita que você fizer com a quantidade de ponto que você fizer através dos meus vídeos, não vai alterar o tamanho. Se você usar uma texe maior, uma texe, né, um pouco maior, eu não tenho nenhuma aqui para mostrar para vocês, vocês vão perceber que conforme forem fazendo a receita, o tamanho vai alterar, porque quanto maior a texe, maior vai ficando o sapatinho, entendeu? Então, caso você tenha uma texe, uma linha com a texe maior e quer fazer uma só linha ficar 9cm, você vai ter que fazer o quê? Diminuir a quantidade de correntinhas, né? Então, por eu trabalhar somente com essas duas tex, eu não vou saber dizer para você quanto correntinha você vai usar, né, para estar fazendo uma só linha, exemplo, de 9cm com uma texe bem maior. Isso eu não vou saber dizer, porque eu só trabalho com essas tex aqui, um fio, e eu uso dois fios quando as texes são menorzinhas, né, aí eu vou usar dois fios para dar aproximadamente a texe de um. Isso eu sempre falo nos meus vídeos, sempre explico, né, porque tem muitas outras artesãs aí no YouTube que estão gravando com linhas com texes maiores, e mais, vocês podem ter certeza que para elas estarem gravando lá, provavelmente elas estão explicando, estão falando, elas já fizeram algum vídeo de explicação. Então, o que eu dou essa dica para vocês? Antes de vocês correrem e virem perguntar como é que faz para fazer menor, maior, questão de solinha, dê uma pesquisada nos vídeos do canal dela, para você conhecer o canal dela, você conhecer a forma que ela trabalha, entendeu? Então, vamos lá, vamos voltar aqui no assunto da solinha. Quando eu comecei lá atrás, lá atrás mesmo, a fazer os sapatinhos, né, quem me acompanha desde o começo sabe que quando eu fiz a minha versão da solinha, né, muitas queriam aprender a fazer essa solinha onde o meio é feito em pontos baixos. Olha lá, vou mostrar para vocês. Onde o meio aqui da solinha é feito em pontos baixos. Muitos queriam aprender essa forma de fazer, pediam para mim gravar e eu não gravava. Por quê? Porque eu acho para fazer essa forma aqui muito ruim para segurar na hora que você está fazendo o início. Se você quer saber se é ruim ou não, vamos fazer um teste, né? Então, eu sempre trabalhei nessa forma aqui do corpo, do corpo, perdão, dentro da solinha. Eu coloquei os pontos altos e joguei os pontos baixos para a segunda carreira, certo? E aqui, ó, eu fiz para mostrar para vocês. E eu sempre falava para as meninas, Ah, você quer fazer a solinha com o meio em pontos baixos? Faz o seguinte, inverte, né, as ordens. Pega essa carreira, põe para cá e essa põe para cá, que dá certo. Então, quem na época me perguntou como que fazia essa solinha, pediu para gravar, vai lembrar dessas dicas que eu dei, entendeu? Muitas vezes me perguntavam no privado, no grupo meu de Facebook, entendeu? Na época, eu não tinha o meu Instagram, que é o Instagram do canal, arroba canal.iarinha.nascimento, mas já tinha o grupo Aprendendo Crochê com Iarinha Nascimento, né? Então, aqui, ó, eu fiz a solinha de nove centímetros, seguindo a mesma, não vou dizer a mesma receita, porque se eu seguir a mesma receita do meu vídeo do YouTube, eu vou fazer a solinha dessa forma, certo? Porém, eu troquei a ordens, né, das carreiras, mas eu troquei a ordem das carreiras e a quantidade de ponto eu fiz aqui a mesma coisa. Aqui, ó, essa parte aqui, né, onde eu iria iniciar em pontos altos, tem que iniciar em pontos baixos, certo? Então, o que que eu fiz? Aqui, eu fiz as dezoito correntinhas, aquilo que eu já ensino. Dezoito correntinhas é pra fazer a solinha, né, de nove centímetros, que vai finalizar com setenta pontos, que também é aquele outro ponto que eu sempre friso. Que se você faz, se uma outra artesã faz um outro tipo de solinha, porém, ela finaliza com setenta pontos e você quer usar a solinha dela e quer fazer um sapatinho do meu canal, você consegue. Porque as minhas solinhas de nove centímetros, elas são com setenta pontos na carreira final. Ah, perdão, se não tiver um espirro, não é a Iarinha Nascimento. Retornando aqui. Então, você fez aqui as dezoito correntinhas, quando você fosse fazer essa receita, né, a tradicional, vamos dizer assim, você iria fazer mais três. E essas três correntinhas iriam significar os três pontos altos, porém, você irá fazer em pontos baixos. Eu sempre digo que eu gosto de fazer, às vezes, uma correntinha pra equivaler a um ponto baixo, ou, às vezes, eu faço duas correntinhas pra equivaler como se fosse a um ponto baixo, certo? Pra quem assiste meus vídeos, acompanha, sabe do que eu tô falando, tá bom? Então, pra você que ainda não assistiu, tá assistindo agora, tá conhecendo agora, você vai caçar a melhor forma de você identificar um ponto baixo. Então, depois que você fez as dezoito correntinhas, você vai fazer, né, aí, duas correntinhas, uma correntinha, pra você identificar esse ponto baixo. E depois, você vai fazer, é, mais dois pontos baixos, pra totalizar três, vai seguir fazendo aqui, é, sete pontos baixos, dois meio pontos altos, como se você estivesse fazendo essa lateralzinha aqui da sua linha. E, ah, eu não tô entendendo bolotas nenhuma. Gente, eu já vou dizer aqui pra vocês, eu não vou gravar essa solinha aqui, eu vou deixar dicas aqui no canal, pra você aprender, conhecer uma nova forma de fazer vídeo, ou, de fazer essa solinha. Eu vou deixar uma dica aqui, mais pra frente no vídeo, de um canal, né, de uma artesã que tá começando agora a gravar vídeos. Eu vou deixar o link dela na minha descrição, o link do canal dela, pra vocês correrem lá, assistir a videoaula dela, do, do, de uma versão dela, dessa solinha, tá? Que eu assisti, amei, adorei a dica que ela deu, até porque lá, já vou deixar um spoiler, lá, ela ensina fazendo com a texin um pouco maior. E ela deixa uma dica bastante importante no início do vídeo, caso você queira fazer com a texin menor. Então, assista o vídeo aqui até o final, pra você pegar as dicas, pra você saber essa diferença, e depois você corre lá no canal dela, já se inscreve, já se inscreve também, já deixa seu like lá no vídeo dela. Você sabe que eu não peço pra nada disso pra mim, mas eu adoro pedir pras pessoas que são do bem, pras pessoas que tão começando, que tão entrando nessa, nessa área de gravar sapatinhos de crochê, e que são modelinhos lindos, que eu creio que vai vir pela frente, tá bom? Então, ó, meninas, essa é a diferença. Mas e a área das medidas? As medidas vai ficar a mesma coisa, gente. É porque eu não tenho uma solinha de 9 centímetros aqui, pra gente fazer essa comparação. Mas eu vou fazendo a de 10, pra vocês terem uma noção, tá? Vou pegar minha régua aqui, ó. Essa aqui, ó, é a de 9 centímetros. A frente da minha solinha, geralmente, fica com aproximadamente, aqui, ó, 4,5, vocês sabem disso. E a parte de trás fica com aproximadamente 4, passando essa carreira aqui em pontos baixos. Todas as dicas que eu dou no meu vídeo das minhas solinhas, vocês continuam usando, continuam se adaptando, pra você achar a sua melhor forma de trabalhar. Ah, Yara, eu não gosto da sua solinha, eu gosto da solinha lá do canal da fulana, tudo bem. Pra mim não tem problema, você tem que se achar, se adaptar com qual você gosta mais de trabalhar, tudo bem? É aquilo que eu digo, se a solinha da fulana terminou com 70 pontos, você consegue fazer um sapatinho meu de 9 centímetros. Meu que eu digo assim, que eu gravei no meu canal, tá bom? Essa aqui, ó, é a de 10 centímetros, tá? Então, a frente também fica com aproximadamente 9,5, tá? E a parte de trás também fica com aproximadamente 4, por quê? Porque isso que vai determinar a largura do meu sapatinho é a pressão, ó, da minha solinha, é a pressão dos meus pontos. Eu tô com o tênizinho da Nike aqui, que agora que eu lembrei, que a solinha dele é 10 centímetros, tá? A solinha dele é 10 centímetros, esse aqui é o tênizinho da Nike, já tem vídeo também no canal, eu fiz numa versão azul. Eu vou desligar um pouco o brilho do vídeo, só pra vocês poderem enxergar melhor aqui no branco, ó. Essa é a solinha de 9 centímetros também. E olha lá, eu só inverti, tá vendo? O meio aqui do azul, da solinha azul, e aqui é feito em pontos altos. Então, gente, não tem muito segredo, não tem muito mistério de você falar assim, eu quero uma solinha feita dessa forma, porque agora, essa solinha, lá anos atrás, ela foi febre no momento das artesãs, vamos dizer assim, né? E agora ela tá saindo de novo, né? Muito procurada, muito que as artesãs querendo aprender a como faz essa solinha com esse meinho aqui, tá? Eu particularmente não gosto, porque fica ruim pra pegar, pra segurar na hora que tá fazendo, ainda mais eu com essas unhonas, às vezes eu tô com essas unhonas fake, às vezes tô com as minhas unhonas, né? A gente vai aprendendo aí, que a gente serve de cobaia também, para as outras pessoas que estão aprendendo as coisas novas, né? E eu gosto de ajudar as pessoas, gosto de poder retribuir com alguma forma. Então, meninas, essa é a diferença. Poxa, Iarinha, você deveria gravar. Meninas, eu não acho necessidade de eu gravar essa solinha do começo ao fim, entendeu? Novamente, sendo que já temos a receita, você já tá aí praticando, praticando essas solinhas, né? Então, mas Iara, e se uma outra artesã que faz uma solinha parecida com a sua também e tem essa carreirinha aqui também nessa ordem ou nessa outra carreira aqui? Gente, é simples, é só você pegar essa carreira de ponto baixo que tá aqui e jogar pra primeira aqui, aonde começa. Entendeu? Que você vai, você não vai alterar o tamanho nenhum da sua linha. Você vai manter o mesmo tamanho. A única coisa que você fez, você só inverteu a ordem de fazer. Entendeu? Eu espero que tenha ajudado e esclarecido essa dúvida. Caso você ainda sentiu dificuldade, uma dúvida, não conseguiu fazer, você pode tá deixando aqui nos comentários, né? Ou você pode tá chamando no Instagram lá, do Instagram do canal, arroba canal.iarinha.comy, tá? Ponte Arinha Nascimento. Ou você pode tá tirando foto, postando no grupo Aprendendo Crochê com Arinha Nascimento, grupo de Facebook, que lá, gente, vamos conversar e tirar essa dúvida, tá bom? Então, antes de tudo, pega uma linha aí de sobra, que tá sobrando aí, uma linha que você menos usa, e faz a receita, né? Trocando somente o modelo do ponto. Ao invés de você fazer ponto alto, você vai fazer ponto baixo, aonde era pra ser ponto alto. Entendeu? Ao invés de você fazer ponto alto, você faz os pontos baixos. Você não vai mudar a quantidade de ponto, você só vai mudar o ponto. Tá certo? E agora, como eu tinha dito no vídeo, eu quero que vocês vão lá pra conhecer o canal da... Acho que eu vou ter que dar uma pausa aqui. Bom, voltei aqui, né? A Lequina, como sempre, fazendo barulho, fiz o que era. Então, voltando aqui. Eu quero que vocês vão lá conhecer o canal da Lily Baby Sapatinhos, tá? Ela tem modelinhos lindos, com certeza ela vai começar a gravar pra vocês, né? Eu vou deixar na descrição aqui do meu vídeo o link do canal dela. E aí vai aparecer aqui assim, no finalzinho, já o vídeo da solinha que eu tava falando pra vocês. Das dicas. Então, aí, acabando o meu vídeo aqui, vocês já clicam pra ir direto lá assistir, né? E aquilo. Não se esqueça de inscrever lá no canal dela, né? Dar o likezinho pra ajudar e apoiar essas meninas que querem vir aqui no YouTube e gravar, ensinar vocês com todo amor e carinho. Assim como eu comecei, né? Foi bem difícil. Mas, estamos aqui pra apoiar umas e as outras. Tá certo, meninas? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica, né? É... Da solinha. E deixa aí nos comentários que eu gosto de saber de vocês também. Tá bom? Beijo, beijo. E fiquem tende-se com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, meninas. Tchau, tchau, tchau.